Bom galera, Evandro Fuzari que vai dar um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje trazendo um vídeo muito legal, acabou de sair um Vivrecard da Tabuki, eu fazia muito desses vídeos no passado, mas aí começou a vir umas informações não tão interessantes, acabei deixando somente focado no SBS que sempre vem umas bombas ali, vocês sabem que o Oda gosta de colocar, de revelar coisas revelou inclusive o último Shichibukai potencialmente uma das figuras mais importantes dentro do país do ano mas que acabou não entrando dentro do cano, então tem muita coisa legal só que esse Vivrecard agora acabou de confirmar a conexão do Queen com um dos chapéus de palha sempre perguntamos como é que funciona a linhagem da Nami, do Zoro que revelou no SBS também e parece que agora o Oda soltou uma bomba então assiste até o final desse vídeo, está muito legal, beleza? Antes posso te pedir uma coisa? Vota no Mandão aqui no Premium Best, clica no link deixa seu voto pra gente conseguir pegar esse troféu representando os animes e os mangás representando vocês não leva mais do que 10 segundos me ajuda bastante, tá bom? recadinho dado, vamos lá descobrir quem de fato é o filho de Queen, a calamidade então vamos lá meus amigos, já vou dizer pra vocês assim até o final porque eu vou esclarecer tudo, 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 vou tirar todas as suas dúvidas e esse aqui é um vídeo cheio de curiosidades pra quem gosta de se aprofundar em One Piece indo além do mangá ou do anime, bom, tivemos o lançamento do novo Vivre Card, da Tabu que deu One Piece, Evandro eu sou novo na área, o que é um da Tabu? bom, eles são comumente conhecidos como fanbooks, tá bom? são uma série de livros do tipo enciclopédia que são destinados a suplementar o mangá, principalmente compilando fatos e estatísticas sobre elementos do enredo de qualquer história normalmente, da Tabu, que contém uma série de compilações de vários arcos e materiais de bastidores que incluem esboços conceituais e preliminares como um bônus em One Piece, você tem diversos Databooks já lançados essa versão que a gente vai falar se chama Vivre Card e se destaca por vir em formato de cartões colecionáveis mas, aqui surge a primeira grande questão os Databooks são feitos por Eiichiro Oda? não, definitivamente não, tá bom galera? são feitos por editores e por isso, às vezes erros acontecem um bem recente que eu posso citar pra vocês o Vivre Card de Yasui afirmava que ele nunca tinha consumido uma fruta e esvahe quando realmente ele veio a consumir pelo mangá pra acompanhar sua filha mas, assim leve como você preferir essas informações da minha parte geralmente essas coisas inéditas que são adicionadas por esses extras fora da série eu particularmente gosto de pensar que elas são canônicas até que Oda prove o contrário dentro da sua história tá bom? mas, então, tivemos um novo Databook que veio com poucas infos legais como saber a profissão do Shanks se ele não fosse um pirata ele seria fotógrafo de paisagem o Kid seria o que? vendedor de armas pois é eu gosto de algumas linhas adicionadas no cartão Vivre Card do Mihawk seu cartão diz que no passado ele ficou conhecido como caçador de marinheiros isso aqui nós sabemos mas diz que foi em busca de vingança não tínhamos essa informação de algo relacionado a vingança o que abre aí novas interpretações das motivações de Mihawk olhos de gavião inclusive temos algo que eu achei muito legal aqui que é a pergunta de o que o Mihawk está realmente buscando paz ou One Piece e detalhe que One Piece está entre aspas interessante né galera talvez o Mihawk realmente queira o tesouro mas pra qual propósito? bom teorizem aí vamos ao que realmente interessa a revelação da linha temporal de Queen que acaba de conectar ele com um dos chapéus de palha flertando e eu diria que esse flerte é muito forte de que ele pode ser pai de um dos tripulantes do Luffy lembrando que o Oda já fez isso de revelar linhagens fora do seu mangá com Zoro onde ele revelou toda a linhagem familiar dele chegando até o Ryuma em um SBS e no cartão Vivre Card do Queen temos o seguinte escrito Queen um cientista brilhante que já foi convocado pelos médias possui habilidade e o talento científico para criar armas mecânicas muito complexas e vírus mortais ele modificou seu próprio corpo transformando-o inteiramente em uma arma seus ataques mecanizados dominam seus oponentes embora seja excelente na criação de vírus ele tem um lado cruel pois não hesita em espalhar os vírus que desenvolve entre seus próprios subordinados só que então temos a linha temporal dele e aqui mora o segredo 39 anos atrás produziu armas em massa junto do Instituto Médicos há 36 anos uma criança nasce há 33 anos é recrutado por Kaidu 29 anos ele deixa os Médicos há 26 anos atrás o governo mundial taxa as pesquisas dos Médicos como de alto risco e coloca o time sob custódia e olha só ainda há 26 anos atrás o Queen abandona o seu filho e se junta aos Piratas das Feras e aqui temos algo curioso porque Frank nasceu há 36 anos atrás mesmo ano de nascimento do filho do Queen e mais ainda Frank assim como o filho do Queen foi abandonado no mesmo período há 26 anos atrás não bastando isso galera em retrospecto os dois tem muito em comum e vocês vão se surpreender com isso primeiro peguemos aqui a pose correspondente das imagens das capas do volume 39 e 93 além da pose dos dois ser idêntica você tem uma brincadeira aqui com os números 39 e 93 os dois tem um hobby em comum Frank assim como o Queen gostam de construir coisas com lixos e eles tem inclusive o mesmo tipo sanguíneo de acordo com os cartões vivrecardes anteriores a primeira aparição do Frank e do Queen são idênticas eles fizeram sua estreia com uma dança junto dos seus subordinados a reboque Frank fabrica canhões desde criança sem ser ensinado por ninguém e desde então criou uma série de armas chamadas de Battle Frank o mesmo vale para o Queen que criou uma série de armas mecânicas tanto o Queen quanto o Frank modificaram seus corpos ao extremo se tornando verdadeiros ciborgues segundo a história de Frank ele nos conta que quando ele era criança ele foi expulso do navio dos seus pais porque ele era considerado um pirralho incontrolável só que olha só 24 anos atrás quando o Tom Sun é condenado e o Frank ainda é chamado de Cut Flan ele é dado como morto ao tentar lutar por seu mestre e enquanto ele boia no mar ferido ele encontra um navio abandonado que é muito semelhante ao navio dos Mads revelado no capítulo 1069 pode ser a partir daqui que o Frank começou a fazer os implantes cibernéticos ou seja pode ser que ele basicamente usou a tecnologia abandonada dos Mads e não só isso tecnologia desenvolvida pelo seu próprio pai e isso está muito alinhado com o Frank porque ele quase morrendo pousando em um navio dos Mads abandonado não pode ser por acaso a idade do Queen revelada pelo Vivrecard 56 anos o que lhe dá uma boa idade para se tornar pai do Frank os dois ainda tem mais em comum ambos transformam doçura em energia Frank usa cola como seu combustível já o Queen usa o Chiruco que ele chama do seu oxigênio ele chegou ao ponto até de brigar com a Big Mom por conta dessa comida a conexão mais gritante claro vem da habilidade do Queen de virar um Brachiosauro obviamente com sua zona ancestral mas qual o nome desse tanque aqui do Frank a arma Brachiotanque número 5 ou seja até Brachiosauro acaba conectando os dois eles também possuem técnicas com nomes parecidos Furai Bo de Frank e Furai Ken de Queen agora a melhor parte é que esse Vivrecard também revela o que parece ser o verdadeiro nome do Queen galera aqui na numeração no índice o verdadeiro nome do Queen é revelado pelo Vivrecard e é chamado de Sain o nome obviamente aqui vem de ciência em inglês ou Sain mas se for o pai do Frank então seu nome seria Cut Sain isso é muito louco tem muitas conexões loucas aqui entre os dois porém não posso deixar de destacar um outro filho para o Queen que na minha visão acaba fazendo mais sentido narrativo só que olha só eu não consigo negar que o Frank tem muita coisa em comum com o Queen até o sangue deles é parecido só que não podemos esquecer de Weevil eles parecem virtualmente idênticos eles tem a barba fora do lugar o Weevil tem a mesma constituição física a mesma cor do cabelo a mesma estrutura facial o mesmo penteado trançado mesmo nariz é quase tudo igual tanto o Weevil quanto o Queen tem aproximadamente a mesma altura então assim o Weevil pode ser um clone de barba branca mas que foi contaminado pelo Queen lembrem que a Estusse Miss Buckingham Estusse também era dos médios então pode ser que a Estusse se arrependeu de ter um filho com o Queen e queria passar seu fracasso como o filho do homem mais forte do mundo o barba branca galera Edward Newgate era um homem que constantemente enfatizava a importância da família era o seu sonho então ele nunca abandonaria um filho biológico talvez ele soubesse que o Weevil não era verdadeiramente o seu filho o Weevil é dito ter 35 anos mas quando olhamos para o calendário geral do mundo de um piece tecnicamente o Frank também está um ano mais velho para ser filho do Queen sabia disso? por quê? devido aos dados do Vivre Card sabemos que o aniversário de Otama é dia 3 de março Luffy pousou em Uano e conheceu Otama no dia do seu oitavo aniversário lembram? quando ele acabou comendo o arroz que a Otama só comia quando fazia aniversário então meus amigos como o ataque em Onigashima coincide com a data do festival do fogo que o Kinemon nos contou ser em duas semanas a partir daquele dia podemos descobrir que oficialmente no mundo de um piece o ataque de Onigashima aconteceu no dia 17 de março dia 3 de março mais duas semanas 17 de março legal né agora vem a sacada o aniversário do Frank é 9 de março então se o ataque de Onigashima aconteceu no dia 17 de março foi depois dele fazer aniversário Frank tinha 36 anos após o time skip então agora oficialmente ele tem 37 anos se o Queen tivesse um filho há 36 anos talvez caberia em Weevil que faz aniversário 10 de dezembro e está agora no ano de completar seus 36 anos muito legal essas sacadas né olha como é legal os virecardos porque acaba revelando a data específica do dia que está ocorrendo no mundo do One Piece se Otama faz aniversário dia 3 de março e o Luffy chegou no dia do aniversário dela e acontece o ataque duas semanas depois ocorreu 17 de março Frank aniversário dia 9 ou seja agora ele tem 37 anos ele não tem mais a idade para ser o filho do Queen eu particularmente gosto muito mais de manter essa mítica de não revelar quem é pai quem é filho ainda mais porque eles não tiveram interação tudo bem que eles não precisam se encontrar ele foi abandonado mas o Frank não ia reconhecer o seu pai ali ele tinha 10 anos então ele teria uma memória do Queen eu sei que o Queen sofreu diversas mudanças corporais mudou inclusive todo o seu visual eu prefiro o Weevil galera sendo bem sincero eu prefiro o Weevil não gosto que a mítica dos chapéus de palha seja revelada por um vivrecard que basicamente 99% dos fãs nem vão adquirir afinal não vem nem para o ocidente só fica lá do Japão tá bom? é isso quem é o filho do Queen? é o Weevil ou é o Frank? lembrando que o Frank não tem mais idade deixa aqui nos comentários quero saber o que você fez se gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistirem fui e vai